Olá queridas e queridas, estou aqui para apresentar para vocês mais um produto do Ateliê Laranja Lima Temos aqui esse kit de cama babá, olha só que lindo esse kit, na cor marfim e rosa seco Esse kit é composto de 3 almofadas grandes, 5 almofadas pequenas com gripi Temos o edredom, os dois rolinhos também com gripi e essa linda saia da cama babá Venha encomendar conosco o seu kit cama, aguardo vocês